Quanto tempo sem você Só pra te fazer feliz Te espero e prometo que Não vou mais vacilar Não quero te magoar Quero ouvir você falar E também quer me beijar Me beijar, me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Quer me beijar Me beijar, me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Pagodinho de leve É disso que a gente gosta Tanto tempo sem você Madrugada sem te ter Só me faz tão infeliz Te quero e aposto nesse amor Faço o que preciso for Só pra te fazer feliz Te espero e prometo que Não vou mais vacilar Não quero te magoar Quero ouvir você falar E também quer me beijar Me beijar, me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Vem me beijar Vem me beijar Beijar, me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Vem me beijar Vem me beijar, me beijar Beijar, me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Vem me beijar É só chamar Que eu vou já, que eu vou já Só você não percebeu que eu tô na tua É só me chamar que eu vou Que eu vou já, que eu vou já